A CIDADE NO BRASIL Adeus América, essa terra é muito boa, mas não posso ficar, por quê? O samba mandou me chamar O samba mandou me chamar O samba mandou me chamar O samba o que é que tem? Mandou me chamar Eu digo adeus a bugui, o gué, o gué, o gué, o gué, o swing também Chega de rock, foc, trote, se pinote, que isso não me convém Eu vou voltar pra cuica, bater na barriga, tocar tamborim Eu quero um samba feito só pra mim Eu digo adeus a bugui, o gué, o gué, o gué, o gué, o swing também Chega de rock, foc, trote, se pinote, que isso não me convém Eu vou voltar pra cuica, bater na barriga, tocar tamborim Eu quero um samba feito só pra mim Não posso mais É que saudade do Brasil, é que vontade que eu tenho de voltar Adeus América, essa terra é muito boa, mas não posso ficar Porque o samba mandou me chamar O samba, o samba, o samba, o samba, o samba, o samba, mandou me chamar O samba mandou me chamar O samba o que é que tem? Mandou me chamar Eu digo adeus a bugui, o gué, 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 o swing também Chega de rock, foc, trote, se pinote, que isso não me convém Eu vou voltar pra cuica, bater na barriga, tocar tamborim Eu quero um samba feito só pra mim Eu vou voltar pra cuica, bater na barriga, tocar tamborim Eu quero um samba feito só pra mim Adeus América, adeus América, adeus Adeus América, adeus Chega de rock, chega de rock, chega de rock, foc, trote, se pinote, que isso não me convém Eu quero um samba feito um samba Eu quero um samba feito um samba Eu quero um samba feito só pra mim Tcha, 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 tcha Não posso mais De amar O mar Quanto tempo esperou A cidade crescer O mar Quanto tempo esperou A cidade chegar Um dia rasgaram a montanha O túnel do leme se abriu O mar Recuou gentilmente E o bairro bonito surgiu Copacabana Cidade menina O mar O mais velho Habitante da areia O mais íntimo amigo De tanta sereia Zangado no inverno Pois é desprezado E tão sossegado Durante o verão O mar Na mudez Barulhenta Não quer Solidão Rio de Janeiro Que eu sempre hei de amar Rio de Janeiro Pro a montanha O sol E o mar A noite já se foi O dia já se fez O sol iluminou Manhã no posto seis No altar da capelinha O sino tilintou E um pó aqui de clarim O forte despertou Queimado pelo sol No inferno E no verão Recolhe o arrastão O velho pescador E a moça Tão bonita A sombra se deitou Do guarda-sol Multicou A noite já se foi O dia já se fez O sol iluminou Manhã no posto seis No altar da capelinha O sino tilintou Com toque de clarim O forte despertou Queimado pelo sol No inverno E no verão Recolhe o arrastão O velho pescador E a moça Tão bonita A sombra se deitou Do guarda-sol multicou Um milagre assim Só pode ser Copacabana Que consegue ter o seu jardim Em plena areia Em plena areia A luz do sol A noite já se foi O dia já se fez O sol iluminou Manhã no posto seis No altar da capelinha O sino tilintou E um toque de clarim O forte despertou Queimado pelo sol No inverno E no verão Recolhe o arrastão O velho pescador E a moça Tão bonita A sombra se deitou Do guarda-sol multicou Um milagre assim Só pode ser Copacabana Que consegue ter o seu jardim Em plena areia A luz do sol Queimado pelo sol No inverno E no verão Recolhe o arrastão O velho pescador E a moça Tão bonita A sombra se deitou Do guarda-sol multicou A mãe lança chamas A suvia quando bebe Canta quando espanta Mal olhado Azar e febre Sonha colorido Adivinha em preto e branco Anda bem vestido De cartola e de tamanco Dorme com o cachorro Dorme com o cachorro Com o gato E cavaquinho Dizem lá no morro Que fala com o passarinho Desde pequenino Chora rindo E olha pra nada Diz que o céu é lindo Na boca da madrugada Sabe medicina Aprendeu Com sua avó Analfabetina Que domina Como só Plantas e outros ramos Da flora medicinal Com cento e oito anos Nunca entrou num hospital Joga capoeira Nunca brigou com ninguém Chepa lá na feira Divide com quem não tem Faz tudo o que sente Nada do que tem é seu Viva no presente Acende a vela no breu Amo e lança chamas Assovia quando bebe Canta quando espanta Mal olhado azar e febre Sonha colorido Adivinha em preto e branco Anda bem vestido De cartola e de tamanco Dorme com cachorro Com gato e cavaquinho Dizem lá no morro Que fala com o passarinho Desde pequenino Chora rindo E olha pra nada Diz que o céu é lindo Na boca da madrugada Sabe medicina Aprendeu com sua avó Analfabetina Que domina Como só Plantas e outros ramos Da flora medicinal Com cento e oito anos Nunca entrou num hospital Joga capoeira Nunca brigou com ninguém Chepa lá na feira Divide com quem não tem Faz tudo o que sente Nada do que tem é seu Vive no presente Acende a vela no breu Vive no presente Acende a vela no breu Vive no presente Acende a vela no breu Hummm 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 Tune a vela no breu Oceana O samba é só magia, é puro ouro Cada vez mais é o tesouro da juventude morena O samba é perdição que vale a pena Não há quem perca o decoro se a alma não é pequena Quem sabe samba, mesmo quem não sabe ouve o refrão O samba ganha o mundo, faz uma revolução Sacode essa poeira, tira o mofo do salão O samba olha o futuro mesmo aos pés da tradição Por isso vem pra o samba a mocidade Pode ficar à vontade, chega e incendeia e provoca O samba é um privilégio pra quem toca Prota no chão da cidade, mostra o seu dom carioca Quem sabe samba, mesmo quem não sabe ouve o refrão O samba ganha o mundo, faz uma revolução Sacode essa poeira, tira o mofo do salão O samba olha o futuro mesmo aos pés da tradição Por isso vem pro samba a mocidade Pode ficar à vontade, chega e incendeia e provoca O samba é um privilégio pra quem toca Prota no chão da cidade, mostra o seu dom carioca Prota no chão da cidade, mostra o seu dom carioca Prota no chão da cidade, mostra o seu dom carioca Prota no chão da cidade, mostra o seu dom carioca Prota no chão da cidade, mostra o seu dom carioca A tristeza é senhora Desde que o samba é samba, é assim A lágrima clara sobre a pele escura A noite, a chuva que cai lá fora Solitão apavora Tudo demorando em ser tão ruim Mas alguma coisa acontece no quando, agora em mim Cantando eu mando a tristeza embora A tristeza é senhora Desde que o samba é samba, é assim A lágrima clara sobre a pele escura A noite, a chuva que cai lá fora Solitão apavora Tudo demorando em ser tão ruim Mas alguma coisa acontece no quando, agora em mim Cantando eu mando a tristeza embora O samba ainda vai nascer O samba ainda não chegou O samba não vai morrer Vejo o dia ainda nem raiou O samba é pai do prazer O samba é filho da dor O grande poder transformador A tristeza é senhora Desde que o samba é samba, é assim A lágrima clara sobre a pele escura A noite, a chuva que cai lá fora Solitão apavora Solitão apavora Tudo demorando em ser tão ruim Mas alguma coisa acontece no quando, agora em mim Cantando eu mando a tristeza embora O samba ainda vai nascer O samba ainda não chegou O samba não vai morrer Vejo o dia ainda nem raiou O samba é pai do prazer O samba é filho da dor O grande poder transformador A tristeza é senhora Desde que o samba é samba, é assim A lágrima clara sobre a pele escura A noite, a chuva que cai lá fora Solidão apavora Tudo demorando em ser tão ruim Mas alguma coisa acontece no quando, agora em mim Cantando eu mando a tristeza embora Cantando eu mando a tristeza Eu mando a tristeza embora Eu mando a tristeza embora O vento do mar no meu rosto e o sol a queimar Queimar Calçada cheia de gente a passar E a me ver passar Rio de Janeiro Gosto de você Gosto de quem gosta Desse céu, desse mar, dessa gente feliz Vento do mar no meu rosto e o sol a queimar 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 Calçada cheia de gente a passar E a me ver passar Rio de Janeiro Gosto de você Gosto de quem gosta Desse céu, desse mar, dessa gente feliz Pau, 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 uá Pau, 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 uá Bem que eu quis escrever um poema de amor E o amor estava em tudo que eu vi Em tudo quanto eu amei E no poema que eu fiz tinha alguém mais feliz que eu O meu amor Rio de Janeiro, gosto de você As mariposas quando chega o frio Fica dando volta em volta da lâmpida pra se esquentar Elas roda, 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 desfoi, se senta As mariposas quando chega o frio Fica dando volta em volta da lâmpida pra se esquentar Elas roda, 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 desfoi, se senta Em cima dos pratos da lâmpida pra se esquentar Eu sou a lâmpida E as mulher, as mariposas Que fica dando volta em volta de mim Todas as noites só pra me beijar As mariposas quando chega o frio Fica dando volta em volta da lâmpida pra se esquentar E elas roda, 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 desfoi, se senta Em cima dos pratos da lâmpida pra se esquentar Eu sou a lâmpida E as mulher, as mariposas Que fica dando volta em volta de mim Todas as noites só pra me beijar Agora eu vou mudar minha conduta Eu vou pra luta, pois eu quero me arrumar Vou tratar você com a força bruta Pra poder me reabilitar Pois essa vida não passou Quando chega o frio Fica dando volta em 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 volta da lâmpida pra se esquentar Elas roda, 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 desfoi, se senta Em cima dos pratos da lâmpida pra se esquentar Eu sou a lâmpida E as mulher, as mariposas Que fica dando volta em volta de mim Todas as noites só pra me beijar Eu hoje tô pulando feito sapo Pra ver se escapo dessa praga de urubu Já estou coberto de farrapo Eu vou acabar ficando no meu paletó Virou estou Quando chega o frio Fica dando volta em 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 volta da lâmpida pra se esquentar Oi! Elas roda, 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 desfoi, se senta Em cima dos pratos da lâmpida pra descansar As mariposas Quando chega o frio Fica dando volta em 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 volta Rio, meu pedaço de beleza Cheio de lua Rio, gente, junta a noite Clara, barulho de mar Rio, meu Leblanc Copacabana, meu arcoador Rio, onde até quem já não ama Encontra o seu amor Rio, minha terra, minha vida Meu amor, meu bem Rio, da lembrança de um dia Em que eu achei alguém Rio, lotação, rio, saudade Rio, cheio de tristeza Quando o sol não vem Rio, meu pedaço de beleza Rio, meu, meu bem Rio, meu pedaço de beleza Cheio de lua Rio, gente, junta a noite E clara, barulho de mar Rio, meu Leblanc Copacabana, meu arcoador Rio, onde até quem já não ama Encontra o seu amor Rio, minha terra, minha vida Rio, meu amor, meu amor Rio, da lembrança de um dia Em que eu achei alguém Rio, lotação, rio, saudade Rio, cheio de tristeza Quando o sol não vem Rio, meu pedaço de beleza Rio, meu rio Rio, meu pedaço de beleza Rio, meu rio Rio, meu pedaço de beleza Rio, meu bem Toda riqueza do mundo não vale um terreiro Onde eu faço meu samba com simplicidade Com as pastoras na rua Com um pedaço de lua E a palavra saudade Violão, pandeiro Tamborim na marcação E reco, reco Meu samba Viva meu samba verdadeiro Porque tem Taleco, teco Vem o do reino do samba brilhar no asfalto E na forma de samba Vem o morro também Faço da minha tristeza Um carnaval de beleza Que as outras terras não têm Toda riqueza do mundo não vale um terreiro Onde eu faço meu samba com simplicidade Saudade Com as pastoras na rua Com um pedaço de lua E a palavra saudade Saudade, pandeiro Tamborim na marcação E reco, reco Meu samba Viva meu samba verdadeiro Porque tem Taleco, teco Pandeiro Tamborim na marcação E reco, reco Meu samba Viva meu samba verdadeiro Porque tem Taleco, teco Venho do reino do samba Brilhar no asfalto E na forma de samba Vem, vem o morro também Faço da minha tristeza Um carnaval de beleza Que as outras terras não têm Toda riqueza do mundo não vale um terreiro Onde eu faço meu samba com simplicidade Com as pastoras na rua Com um pedaço de lua E a palavra saudade Pandeiro Tamborim na marcação E reco, reco Meu samba Viva meu samba verdadeiro Porque tem Taleco, teco Pandeiro Viva meu samba verdadeiro Porque tem Taleco, teco Viva meu samba verdadeiro Porque tem Violão Vejo agora Esse teu lindo olhar Olhar que eu sonhei Sonhei conquistar E que um dia afinal Conquistei Enfim Fim doce o carnaval E só nos carnavais Encontrava-te sem Encontrar esse teu lindo olhar Porque um poeta Porque um poeta era eu Cujas rimas eram compostas Na esperança de que Tirasses essa máscara Que tanto me fez mal Mal que fim do sol Depois do carnaval Depois do carnaval Afinal conquistei Afinal conquistei Enfim Fim doce o carnaval E só nos carnavais Encontrava-te Encontrava-te sem Encontrar esse teu lindo olhar Porque um poeta era eu Cujas rimas Cujas rimas eram compostas Na esperança de que Tirasses essa máscara Que tanto me fez mal Mal que fim do sol Depois do carnaval Depois do carnaval Depois do carnaval Sai do teu sono devagar Sai do teu sono devagar O dia já vem vindo aí O sol já vai raiar São Jorge Teu padrinho Te dê cana pra tomar Xangô Teu pai Te dê Muitas mulheres Para amar Vai O teu caminho É tanto carinho Para dar Cuidando O teu benzinho Que também Vai te cuidar Mas sempre Morantinho Em quem não tem Com quem morar Na base do sozinho Não dá pé Nunca vai dar Vamos, minha gente É hora da gente trabalhar O dia já vem vindo Aí o sol já vai raiar A vida está contente De poder continuar E o tempo vai passando Sem vontade de passar Evitar Evitar tão boa Só coisa boa Pra pensar E cantar Sem ter que pagar nada Céu e terra Sol e mão E ainda ser mulher E ter o samba Pra cantar O samba Que é o balanço Da mulher Que sabe amar Vamos, minha gente É hora da gente É hora da gente Trabalhar E ainda andar O dia já vem vindo Aí E o sol já vai raiar A vida está contente De poder continuar E o tempo vai passando Sem vontade de passar Vida tão boa Só coisa boa Pra pensar E cantar Sem ter que pagar Nada Céu e terra Sol e mão E ainda ser mulher E ter o samba Pra cantar O samba Que é o balanço Da mulher Que sabe amar Vamos, minha gente É hora da gente Trabalhar E ainda andar E vida tão boa Só coisa boa Pra pensar E ainda andar Vamos, carioca Sai do teu sono Devagar Verso do samba E das lindas canções Que vivem na alma Da gente És o altar Dos nossos corações Que cantam alegremente Cidade maravilhosa Cheia de encantos mil Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade maravilhosa Cheia de encantos mil Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Jardim florido de amor e saudade Terra que a todos seduz Que Deus te cubra Que Deus te cubra De felicidade Ninho de sonho e de luz Cidade maravilhosa Cheia de encantos mil Cidade maravilhosa Cidade maravilhosa Cidade maravilhosa Cidade maravilhosa Cheia de encantos mil Cidade maravilhosa Cidade maravilhosa Cidade maravilhosa Cheia de encantos mil Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade maravilhosa Cheia de encantos mil Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Coração do meu Brasil Cidade maravilhosa Cidade maravilhosa Passa frio janeiro do rio É sempre no verão Que lindo verão Molhado de calor, prazer e suor Águas de março, tombo do navio Janeiro do rio Águas de brilhar melhor É sempre no verão I know that summer really means much more The warmest nights The brightest days are coming Lovely things are running right into your mind Relax and find that summer came through And every crazy thing can happen to you And just in case you ever come to Rio Well, I hope to see you for a beer or two Let summer come through Every crazy thing will happen to you And just in case you ever come to Rio Well, I hope to see you for a beer or two Vem vindo verão Queimando de calor, prazer e tesão Mesmo que vente, chove ou faça frio Janeiro do rio É sempre no verão Que lindo verão Molhado de calor Molhado de calor, prazer e suor Águas de março, tombo do navio Janeiro do rio Há de brilhar melhor Vem vindo verão Antigamente era na primavera Que os corações batiam de paixão Hoje a estação que todo mundo espera Mas ansiosamente é o verão O sol batendo, o pensamento voa Tanta coisa boa em cada coração Luz e emoção Vem vindo verão Queimando de calor, prazer e tesão Mesmo que vente, chove ou faça frio Janeiro do rio É sempre no verão Que lindo verão Molhado de calor, prazer e suor Águas de março, tombo do navio Janeiro do rio Há de brilhar melhor Há uma hora Vem vindo verão Queimando de calor, prazer e tesão Queimando de calor, prazer e tesão Mesmo que vente, chove ou faça frio Do janeiro do rio Há de brilhar melhor Mandeira do rio Queimando de calor, prazer e tesão Queimando de calor, prazer e tesão Queimando de calor, prazer e tesão Obrigado.